Começando o dia aqui em Sintra, vou mostrar o café da manhã aqui do hostel pra vocês. Em anexo do hostel tem uma hamburgueria, e é na hamburgueria que a gente toma o café da manhã. Então aqui embaixo tem um pátio grande, lá em cima tem uma cozinha, que pode ser utilizada por todos, né? E aqui é o café da manhã e também funciona a hamburgueria, o caldo entornado. O que eu quero fazer isso? Quer ir lá? Quero! O que você vai cozinhar pra mim? Tô vendo os olhos ali. Aqui é a cozinha do hostel. Você fica hospedado aqui, você pode usar tudo. Tem uma lareira, tem as mesas. Tem até um banheirinho aqui dentro. Daí tem, ó, tá tudo explicadinho nos armários. Os tagueres, panelas, frigideiras, a louça aqui, prato, copo, fogão, forno. E aqui, assim, tudo que tá aqui, que não tiver nome, a regra geral de hostel é, você pode usar. Porque significa que as pessoas deixaram pros outros. Tem máquina de café da Delta, ó. Daí na geladeira, também é a mesma coisa. Aí tem as regras, ó. Não deixe restos de comida que não vai comer. Identifique o que é seu. Não monopolize a geladeira. Qualquer item que esteja mais de três dias será colocado no lixo. E aqui também outras regrinhas. Aqui tem mais talheres. Tá bem organizadinho, tá bem limpinho, né? Vou mostrar aqui o café da manhã. Meus pais tão falando que eles não gostaram. Eles acharam muito simples. Pra mim tá bom. A gente tá pagando 20 euros à noite aqui, com o café da manhã. Ó, tem geleia, cereais. E a gente pode ir pros quartos, tanto por dentro ali. Daí a travessa aqui, o corredorzinho, né? Ali em cima. Quanto por aqui por fora. Pra entrar na área dos quartos, só quem tá hospedado. Eles dão um cartão com o número do quarto e a cama, né? Porque os quartos são dormitórios, né? Daí é só encostar aqui. Aqui é o prédio da Câmara de Vereadores, aqui. Aqui é o prédio da Câmara de Vereadores, aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma